E aí, bem-vindos ao Chalepa Leitura, e esse é o Bonus Chapter. Eu sei que esse Bonus Chapter tá saindo num dia super atípico, né? Era pra estar saindo na quinta-feira, mas eu tive uns problemas em relação a causas sonoras aqui, os vizinhos não estavam deixando eu gravar um vídeo, então esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, mas o importante é que ele tá aqui, ele tá vivo e tá bonito, beleza? Então, vamos lá! Desde que o Robert Pattinson foi anunciado como o novo Batman da DC Universe, muita gente pegou um monte de controvérsia pensando se o Robert Pattinson seria um bom Bruce Wayne e um bom Batman. O fato é que muita gente julgou o Robert Pattinson simplesmente por um papel, e adivinha qual papel foi esse? Exatamente, Crepúsculo. Mas aí que tá, a gente pode julgar um ator simplesmente por um papel? E é isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui. O Robert Pattinson pode ser um bom Batman? O problema de fazer uma saga de filmes, assim como o Robert Pattinson, Daniel Radcliffe, entre outros atores, é que você, em teorei, vai ser sempre lembrado por aquele papel em específico. Isso rolou com o Robert Pattinson, como ele fez o Edward Cullen em Crepúsculo, várias pessoas julgam a atuação dele pela aquela coisa do momento. Mas aí eu te pergunto, será que vale a pena você julgar um ator que não gostou de fazer o filme? Não gostou de ter interpretado aquele papel? Porque esse é o caso do Robert Pattinson. E é um tanto quanto triste as pessoas que pensam assim, porque querendo ou não, acredite ou não, Robert Pattinson é um ator acima da média. E muita gente não entende isso justamente pelo fato de que nunca foi procurar outro filme que ele fez. Mas se você procurar algumas obras que ele fez mais recentes, como por exemplo, The Rover, Cosmópolis, High Life, The Lighthouse com Willem Dafoe, né, que foi o Duende Verde do Homem-Aranha, você vai perceber que ele faz muito filme bom. E ele é realmente um ator acima da média. Você pega, por exemplo, a estatística de críticas dos filmes que ele fez, em que ele é um dos personagens principais, a maioria das críticas é 60% de aprovação, tanto quanto dos críticos, tanto quanto do público. Daí você tira quem, em teoria, ele é um ótimo ator sim. Ah, mas eu achei o Robert Pattinson muito sem expressão em Crepúsculo. Talvez seja porque o Edward Cullen é um vampiro que, em tese, não tem emoções e que ele não sabe interpretar isso direito. Talvez, talvez. Eu posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas eu posso te dizer com total afirmação de que todos os outros papéis dele, ele soube interpretar de uma forma muito amena e o que o diretor queria que ele representasse, e ele representou de uma forma muito justa. Tá, Renzo, mas o que tem a ver isso com o Batman? Por que você acha que ele vai ser um ótimo Batman? Vamos começar primeiro lembrando dos Batmans que a gente já teve no cinema. A gente começou em 89 com o Batman do Michael Keaton, foi o primeiro Batman que a gente teve nas telonas. E eu tô falando de filme. Eu sei que em séries a gente já teve o Adam West, a gente teve também uma série do Batman em preto e branco em 46. Mas, em questão de filmes, quem deu o início dos Batmans no cinema foi o Michael Keaton, em 89 com o Batman. O filme foi dirigido pelo Tim Burton, se eu não me engano, e ele teve uma sequência que foi Batman Retorno, também protagonizado pelo Michael Keaton, que teve a Michelle Pfeiffer, aquela mulher maravilhosa como a mulher gato, em 92. O Batman do Michael Keaton, na minha opinião, eu acho ele o melhor do cinema. E me julguem. Eu sei que muita gente vai falar que é o Ben Affleck e tal, mas... Christian Bale... Mas, na minha opinião, o Michael Keaton, ele é o mais fiel e o mais interessante do cinema. Isso porque ele tem muito a ver com a época dos quadrinhos em que o Batman foi lançado. A personalidade dele reflete muito ali na questão do Batman da época. Além de ele ser um Bruce Wayne que, em tese, ele é o Bruce Wayne que a gente vê nos quadrinhos. Que é o Bruce Wayne Playboy e o Bruce Wayne que não liga pra nada. Mas, aí, continuando, a gente teve, depois, dois filmes que eu, particularmente, não fede nem cheira pra mim. Que é Batman Eternamente e Batman e Robin. Esses dois filmes, em específico, eles são aqueles filmes mais engraçados pra você assistir numa tarde pra se divertir ou algo assim. Não estou dizendo, necessariamente, que são filmes ruins. A gente teve atuações muito boas aí no Batman Eternamente. Por exemplo, como o Val Kilmer, como o Batman e o Bruce Wayne, em específico. E em Batman e Robin, a gente teve o George Clooney. Esse filme do George Clooney, ele trouxe muitos memes, principalmente o Bat Card e o Bat Nipple, né? Aquela armadura que a gente teve no filme que tinha mamilos estampados, que não fez nenhum sentido. Além do Arnold Schwarzenegger, como o Dr. Freeze, e o Jim Carrey, como o Charada. Além do Tommy Lee Jones, como Duas Caras. Foi um dos filmes mais icônicos da época em relação ao Batman. Mas, é como eu disse pra vocês, não fede nem cheira. Não é um filme que, em tese, eu acrescentaria no universo da DC. Até por conta das críticas mesmo. E esses dois filmes, eles não tiveram críticas tão grandes, assim, em relação aos filmes. Mas, é um filme que, em tese, você vai gostar ali de assistir por algum tempo. Eu até tenho dois filmes em questões que eu acabei falando. Esse aqui é o do Michael Keaton, Batman Retorno. É um filme muito, muito bom. E esse aqui é um dos dois que eu falei que é meio ruimzinho, que é o Batman Eternamente, né? A gente tem o Jim Carrey, o Tommy Lee Jones, né? Val Kilmer. São filmes relativamente bons pra você assistir numa tarde. Mas, como eu havia dito, não acrescenta em nada. Continuando a nossa lista de Batmans. A gente ficou muito tempo sem um filme do Homem-Morcego. Foi lá, em 2005, que começou a trilogia do Christopher Nolan, com Batman Begins. Protagonizada pelo Christian Bale. Essa trilogia é o que as pessoas, geralmente, falam que é a melhor trilogia. São os melhores filmes do Batman já criados. Eu, particularmente, discordo um pouco, porque enquanto o Christian Bale, ele é um ótimo Batman, a questão do Bruce Wayne fica um pouco perdida. A gente acaba tendo um Bruce Wayne muito sério, ou um Bruce Wayne que não é tão Bruce Wayne como os quadrinhos. E por que eu tô fazendo essa associação entre Batman e Bruce Wayne? Vocês vão entender daqui a pouco, depois que eu terminar essa linha de tempo de Batman. E aí a gente ficou, depois, mais um tempo, sem Batman. E aí surgiu Batman vs Superman, que, na minha opinião, assim, apesar de todo mundo lamber as botas desse cara, eu não entendo o porquê, qual o motivo das pessoas fazerem isso. Ele, na minha opinião, é um dos piores Batmans que eu já vi na tela, que é o Ben Affleck. A questão de fidelidade do traje, em relação ao quadrinho, o Cavaleiro das Trevas ressurge ou retorna, não lembro agora como é o nome traduzido em português, é muito evidente, não vou negar isso. Tem uma foto aí na tela pra vocês verem que realmente é muito fiel. Mas, em questão de personalidade, tanto do Batman quanto do Bruce Wayne, isso se perde totalmente. Isso porque, nessa época, a DC, ela resolveu agradar a fã que tá acostumado com o filme da Marvel. Então, o que ela resolveu fazer? Adicionar mais piadas e cores aos filmes dela. E aí surgiu Esquadrão Suicida, aí surgiu Liga da Justiça, aí surgiu Batman vs Superman. Onde a gente tem heróis que não têm a personalidade específica que eles têm nos quadrinhos. Além de que, eu particularmente não considero o Ben Affleck como um ator acima da média ou algo assim. A maioria dos filmes dele, eu nunca tive tanta atração assim. Posso estar errado, posso não ter visto tantos filmes dele, mas essa é a minha opinião sobre o ator em si. Ok? Desculpa, gente, que gosta do Batfleck, mas, enfim. Pra mim, não é um Batman que é relativamente fiel ou bom. Ele só tem um traje legal e é isso. Essa é a minha opinião sobre o Ben Affleck. E por que eu digo que o Robert Pattinson pode ser um Batman muito bom, um Batman excelente pro papel? Primeiro porque o próprio Robert Pattinson parece pra caramba com o Bruce Wayne. Se você pegar uma foto do Bruce Wayne do ano 0 ou do ano 1, que são quadrinhos aí que contam as origens, os primeiros trabalhos do Batman, você vai perceber que o Bruce Wayne é muito similar à aparência do Robert Pattinson. E o próprio Robert Pattinson em si, em questão de personalidade na vida real, é muito semelhante ao Bruce Wayne. Então é como se ele estivesse se autorrepresentando nas telas, se o diretor realmente quiser isso. Tirando isso, o Robert Pattinson já fez muitos papéis de teor sério pro cinema. E todos eles, por ter essa personalificação mais séria em relação a alguns filmes, eu acho que ele pode ser um ótimo Batman. A gente teve aí o trailer recentemente, e pelo trailer você pode ver que ele realmente tá tentando fazer o máximo ali dele. Tanto em questão de ganho de corpo, né? Muita gente falou que o Robert Pattinson é muito magro pra ser um Batman. Mas é como eu havia dito pra vocês, o Batman dos quadrinhos, ele não é do tamanho do Superman, por exemplo. Ele não é gigante. O Batman é atlético. E é isso, ele precisa ser atlético. Ele precisa ser atlético pra planar, ele precisa ser atlético pra fazer acrobacias. Mas, obviamente, ele é muito mais forte, ele é muito mais robusto do que, por exemplo, um Flash. Mas, ele não é um cara que é super, super forte. Ele não é um The Rock da vida. Eu acho que a questão do exagero, ele veio junto com o Ben Affleck. Porque o Batman nunca foi daquela forma. Ele só foi daquela forma lá nos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele já tá mais velho, então eles quiseram representar isso de uma forma mais agradável pro público. E, realmente, aquela forma é muito mais interessante mesmo. Então, sim, eu tenho muitas esperanças de que o Robert Pattinson vai entregar um trabalho muito bom pra gente quando The Batman lançar ano que vem. Eu só espero fortemente que ele consiga se recuperar. Pra quem não tá sabendo, as gravações foram interrompidas porque o Robert Pattinson pegou Covid, infelizmente. Mas, assim que ele terminar com esse ciclo, ele vai terminar. Temos fé que vai acabar. Ele vai voltar a gravar e aí vai entregar o filme completo pra gente. O que eu espero que seja bom. Mas eu também tô torcendo muito pra recuperação desse ator porque ele é um cara incrível. Recomendações de filmes pra vocês entenderem do que eu tô falando aqui. Acima de todos, recomendo vocês verem o Farol. O Farol é, literalmente, a personificação de qualquer tipo de trabalho que o Robert Pattinson fez que a gente possa dizer que é a obra-prima. Então, assistam o Farol. Tem uma história maravilhosamente boa. Ele tem uma pegada mais antiga por se tratar de um filme preto e branco. É muito, muito incrível mesmo. E tem um ator maravilhoso do lado que é o Willem Dafoe. Que é outro cara que ele só é lembrado pelo Duende Verde. Mas ele também fez papéis muito incríveis. Não só em filmes, mas como em jogos também. Ele atuou em um jogo chamado Beyond Two Souls. E a atuação dele foi fantástica também, como sempre. Então, Willem Dafoe no Farol, assim como Robert Pattinson, excelente. Também recomendo pra vocês The Rover, na minha opinião. Ele é o meu segundo filme. Na verdade, o meu terceiro filme favorito do Robert Pattinson. E Cosmópolis, que tá aí no meu segundo lugar. Mas também recomendo pra vocês High Life, Tenet, que saiu agora. Que tá, pelas críticas que eu tô vendo, tá surpreendendo muita gente. E vai sair um filme também com o Tom Holland, né? O Homem-Aranha do Universo Marvel, junto com o Robert Pattinson na Netflix. Eu não tenho muitas informações sobre esse filme ainda, mas eu espero que seja bom. Até porque o Robert Pattinson e o Tom Holland são atores muito bons. Então provavelmente deve sair alguma coisa boa disso aí. Outro quesito é que muita gente ficou falando que o Batman vai ser emo por conta daquela cena do trailer onde o Batman tá com o rímel, né? Uma tinta preta no olho. Isso é totalmente válido. No Batman Retorno, de 1992, a gente vê o Michael Keaton usando essa tinta. Só que ocorreu um erro onde o Michael Keaton foi tirar a máscara e os caras simplesmente sumiram com a tinta do rosto dele. E por que o Batman usa essa tinta? Pra mesclar o rosto dele com a máscara. Deixar tudo preto, só deixar o olho dele mesmo à vista. Isso todo o Batman faz. Se você ver, o Christian Bale tem tinta ao redor dos olhos. O Michael Keaton tem tinta ao redor dos olhos. O Val Kilmer tem tinta ao redor dos olhos. O George Clooney tem tinta ao redor dos olhos. Pintar os olhos foi sempre uma coisa de quadrinho e de filme do Batman. Só que a gente nunca teve um Batman que realmente tirou a máscara pra mostrar isso. E só da gente ter isso no filme, essa questão de detalhismo, onde a gente nunca presenciou isso em outro filme, já mostra que o filme, que o diretor está sendo muito profissional em relação a isso. Ele fez muito estudo e ele quer realmente tirar o máximo do Batman que ele conseguir. Levando aquela consideração antiga, por que eu estou sempre batendo na tecla de personalidade de Bruce Wayne e Batman? Pra quem não sabe, o Bruce Wayne perdeu os pais no beco do crime, quando um ladrão atirou neles depois de uma sessão de filme. Só que o que muita gente não sabe é que mesmo o Bruce Wayne estando vivo ali, ele morreu naquele dia. Restando apenas um instinto de vingança no Bruce Wayne. A personalidade dele, na verdade, que a gente vê é ele fingindo ser aquela pessoa. A personalidade dele, de verdade, é o Batman. Então, só pra vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando o Tony Stark põe a armadura dele, ele continua tendo a mesma personalidade que ele tem, que é o cara playboy, é o cara que vai zoar com todo mundo, o cara que faz piada. O Tony Stark continua sendo o Tony Stark com a armadura. Só que enquanto, por exemplo, a identidade secreta do Homem-Aranha é o Peter Parker, a identidade secreta do Bruce Wayne é o Batman. Então, na verdade, a personalidade de verdade do personagem é a personalidade que a gente vê no Batman. É o cara sério, é o cara calculista, é o cara que está sempre pronto pra tudo, está sempre um passo à frente, é o cara super sério, que não faz piada a nenhum custo. E o que a gente vê do Bruce Wayne é, na verdade, o que ele está fingindo ser. Então, o Batman é um personagem muito complexo, e você representar isso no cinema é algo muito difícil mesmo. E é por isso que eu acho que foi um dos motivos que a gente não teve um Batman tão fiel assim como o das HQs, justamente por isso. Espero que eu tenha conseguido mudar a opinião de vocês nesse assunto, porque muita gente ainda está com o pé atrás por conta de Crepúsculo, mas não se esqueçam, não julguem o ator simplesmente por um filme, porque isso é errado, ok? Pesquisem a fundo outros trabalhos e vocês vão perceber que muitos atores que vocês julgam que são ruins, talvez não sejam ruins. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do bônus chapter de hoje. Mais uma vez, desculpa pelo dia atípico, eu sei que esse vídeo era pra ter saído na quinta, mas como eu disse, eu tive alguns problemas, ok? Se você gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal, beleza? Sempre à sua disposição, o chalé da leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho